Hoje temos a volta das caixas misteriosas no draft, e olha só, mano, hoje as caixas misteriosas estão do bem, só tem coisa boa aqui, beleza? E elas vão nos ajudar a montar o draft, então de capitão a gente tem o Kaká, que é interessante, vamos pegar aqui a número 6 pra ver se a gente tem sorte, jogador com mais passe, beleza? O Kaká tem passe 90, o Gabriel aqui tem passe 87, e olhando de todos, o Kaká realmente ganhou. Bom, vocês viram como funciona, simples e fácil, já deixa o like, se inscreva no canal, e não se esqueça, rapaziada, UFC tá chegando, então ative o sininho, olha só quem a gente tem aqui, Rudger no ataque, Maguire e o King, mano, os 3 são excelentes, vamos ver o que a caixa vai falar pra gente. Pegar o número 11, jogador com mais finalização, beleza, encaixou bem que a gente tá no ataque, né? O Rudger tem 95 de finalização, o Maguire tem 96, e o King tem 97. Então esse King aqui, que tem 5 de perna ruim, dedicação alta no ataque, e deixa eu ver, tem umas características interessantes, ele levou o 97, ele entra pro nosso time, então a gente tem duas cartinhas já interessantes, o Kaká e o King. E vamos pro ponto esquerdo, aqui foi, mano, aqui não, foi muito bom, né? Deixa eu abrir aqui o número 1, jogador mais rápido, deixa eu ver quem vai ser o mais rápido aqui, vai ser o Zaha. É triste, porque a gente elimina a chance de tirar o Zaha mutante, né? É, infelizmente, infelizmente. Já na ponta direita, caramba, Henry 98, será que a gente vai ter a sorte? 4, ou com mais característica. Deixa eu ver se o Henry ganha essa disputa, hein? O Henry tem várias, cara, que isso, tem muita coisa aqui, hein? Deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver aqui, esse outro só tem uma, esse aqui até que tem bastante, opa, quase que isso aqui chega perto do Henry, mas quem realmente tem mais característica é o Henry. Tá dando muito certo, tudo bem que as caixas estão nos ajudando, só é a caixa misteriosa do bem, mas a gente tá com sorte que tá encaixando as características com os jogadores aqui, os melhores, basicamente isso. Deixa eu abrir aqui, o jogador com mais condução, a gente vai no meio do campo central. Ih, rapaz, tudo bem, tudo bem, é que não foi nada bom pra gente, né? Quem tem mais condução aqui é simplesmente o Sol ou esse bazoeira aqui, cara. Vou pegar o mais overall, tá? Então, o jogador da Suíça entra pro nosso time. Vamos pra zaga. Primeiro zagueiro aparecendo. Tem um becker ali, hein? Deixa eu pegar aqui o número 10. O mais físico, encaixou também. Tá, o Romero tem 88, esse tem 90, 90, 93, 91. O becker ganhou. Mano, tá dando tudo certo, tô feliz, tô curtindo, tô curtindo demais. Vamos lá. Uh, cordobazinho, 9. Eu escolho? Nossa senhora! Sem precisar falar nada, né? Córdoba, vamos pra mais um. Tá muito bom isso aqui, agora aqui já deu uma caidinha. Beleza, deixa eu pegar o número 3. Vou com mais defesa, pelo menos encaixou, né? Quem tem mais defesa é o nosso amigo Aguerdi aqui, que tem 92 de defesa. A zaga está boa, hein, manos? Meio campo ali e a ponta esquerda não tá tão legal, mas a zaga tá boa. Aqui, ala pelo lado esquerdo, a gente tem 3 caixinhas pra abrir. Vamos na 8. O melhor com perna ruim. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, tem 3 estrelas, 3 estrelas, 2, 2 e 2. Então, empatou entre o Frankowski e o Nuno Santos. Vamos de Nuno Santos. Ele sempre entra quando tem essa tática impressionante. Já na direita... Estamos bem, hein? Faltam duas caixinhas misteriosas do bem. Vamos lá no número 5. O jogador mais driblador, com mais estrelas de drible. Interessante. O James tem 3. Esse aqui tem 4. 3. O Emerson... Não. Não. Não, mano. Não, 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 não. Caramba, velho. Tudo bem, faz parte, né? Até com as caixas boas, a gente tem um azarzinho ou outro. O goleiro, eu escolho, tá? O goleiro não tem muito o que fazer, mano. O jogo costa. O goleiro aqui, eu vou escolher. Vou pegar o manhã. Bom, o time titular foi montado. Ficou bom, tá? Só que tem que melhorar aqui o lado esquerdo do time. Basicamente isso. A gente teve um azar agora na lateral direita ali, que foi tenso. E eu tenho uma caixinha. Primeiro, eu vou pegar o goleiro reserva. Vou pegar o Martínez. Agora, a gente vai usar a caixa maior overall. Vamos ver o que vai rolar. O maior overall aqui é o Mendy. Então, beleza. E agora, vocês podem notar, as caixas foram zeradas. A gente conseguiu terminar todas. Então, vamos reiniciar. Pronto. Embaralhadas. E vamos pegar o número 2. Jogador com mais condução. Então, o primeiro reserva aqui vai ser o que tem mais condução. 75 vai ser do Castanho. Ele ganhou a disputa. Nem ia usar ele, né? Enfim. Mais um banco de reserva. Agora, a gente tem um cabelo ali que pode nos ajudar, hein? Deixa eu ver. Eu escolho. Bom, como eu tenho essa liberdade, a gente escolhe ele. Uma dessa a gente usa no lugar do meio campo central. Melhor do que nada. Beleza. Número 4 agora. Com mais finalização aqui. Com mais finalização vai ser simplesmente o Malen. Tá. Por enquanto, o banco está baixo, hein? O banquinho não está tão bom. Aí, nossa senhora. Calma lá, hein? Pode ajudar muito aqui. O Sancho. Deixa eu ver o Sancho. Ele joga de meio campo ofensivo. Uma dessa, né? Ou se Ren. Daria para usar ele. Enfim. Quem escolhe a carta. Não sou eu. Quer dizer, a caixa. O jogador com mais passe. Ou se Ren tem 82. Então, ele fica de fora. O Sancho tem 96 de passe. E ele ganhou. Então, a gente tem o Sancho no time. Deixa eu ver se o Henry joga na ponta esquerda. Vamos ver. O Henry faz meio campo pelo lado direito. Meio campo ofensivo. É. Numa dessa eu boto o Sancho na ponta esquerda. Não tem jeito. Aqui foi mais ou menos de novo. Peguei a número 6. O jogador mais rápido. Mais rápido aqui vai ser o próprio Hakimi com 94 de ritmo. Poderia vir um 99 para a gente, hein? Poderia. Mas veio o Benzema 97 que tem aparecido direto, né? O jogador com mais características. Vamos lá ver se ele ganha essa batalha. Primeiro aqui, o Armani está fora basicamente. O Lennon tem duas. Esse aqui já tem seis. O Folden tem quatro. Ah, não, mano. Não é possível, velho. Não é possível. O Benzema está fora da disputa. Quem ganhou foi o Tadit. Por incrível que pareça, o Tadit tem mais características que o Benzema Totti, velho. Nossa, Mike Zick, hein? Mais uma vez a caixinha trollou a gente. Caramba, mano. Ó, aqui. Uh, o Donovan. Donovan seria bem interessante. Vamos lá. Ih, com mais defesa, velho. O Donovan tem 57 defesas. Quem tem mais defesa aqui vai ser esse cara aqui, ó. 73, mano. Nossa, que desperdício, velho. Duas cartas muito boas, meu Deus. Também interessante aqui. Também interessante. O Baldé seria muito bom pra gente. Com mais físico. Não vai ser ele. Vai ser o Cantona. O Cantona tem 93 de físico. Mano. No final aqui não demos sorte, hein. No finalzinho foi triste. Deixa eu ver. Vamos lá. Pegar com mais driblador agora. O Rafinha tem 4. Rui Costa tem 5. Esse aqui tem 4. O El Charay tem 5. E o Litton tem 4. Então eu vou pegar o Rui Costa. E a última carta. Vamos ver quem que vai aparecer aqui. Não foi ruim, não. E vamos abrir a 5. O melhor com a perna ruim. O Maquilé tem 3. 3. 4 aqui o Sanches. É, ficou entre o Sanches e o atacante francês. Eu vou pegar o Sanches. Cara, o time ficou bom e poderia ter ficado melhor, né. A gente perdeu o Dumfries aqui na direita. A gente perdeu quem mais? O Benzema 97. Perdemos também o outro jogador que eu já nem me lembro mais, mano. Mas enfim, né. As caixas, mesmo na sua forma do bem, nos atrapalhou em 3 momentos aí, basicamente. No geral, a gente tem cartinhas bem interessantes e a gente vai pra cima sim. Com o que temos em mão. Cara, nenhum treinador ajudou a gente. Vou pegar o Simeone. E vamos pro jogo. Vamos ver nosso adversário. Caramba, o bicho tá com garrincha 98 e CR7 99. Que inveja. Bom, vamos lá. Esse cara sai. Vamos botar aqui o Rui Costa e o Sanches. Vai ter que jogar na esquerda improvisada. A gente tem ali o Henry 98 na frente. Espero que ele nos ajude. A gente já vem com o Zaha aqui, mano. Nossa, o passe do Sol ali foi horroroso. Olha o Zaha. Olha o Zaha. Que isso. Mas deram uma liberdade impressionante pro Zaha. 1x0. E olha que ele vai sair agora já, hein. Já deixou o dele. Olha o Sancho. Já deixando no chão. Olha o Sancho. Ah, bloqueou ali, hein. Rob Kine. Oxi. Pênalti. 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 Mano, ele é meio nervoso, hein. Ele vai no carrinho. Tá nem aí. No final, a juíza acha que não é lance pra amarelo. Garantiu. 2x0. Nosso amigo tá nervoso aí, hein. Olha o Sancho. Nossa. Não dá. Ele vai desistir em algum momento. 3x0. Pior que ele tá com o ataque mó maneiro, tá ligado? Ele dá mó dó pro cara, assim. Tipo, putz. Tô com o Cristiano Ronaldo, 99, Garrincha, 98. E provavelmente não vou conseguir nem jogar. O Sancho tá demais, mano. O cara vai dar-lhe os carrinhos. Nervoso. Ó, tem a chance dele agora. Ih, o Juiz deu falta pra mim. Que sorte. Olha o Kim. Escapou bem, hein. Vai protegendo aqui. Nossa. Deu uma giradinha. Leva. Pênalti. Mais um pênalti. Mais um pênalti. Mano, caiu. Certinho. No drible ali, velho. Kaká fez mais um. 4x0. Eu não sei como... Ele não teve nenhum expulso ainda. Porque ele dá o carrinho o tempo todo, mano. Ele chega nervoso no carrinho. O encosta. Boa bola. Roy Keane. Roy Keane. Golaço. 5x0. Ah, ele vai desistir. Imaginei, mano. Imaginei. Ele não tá conseguindo encostar na bola, velho. Então foi embora aqui o adversário, mano. Saiu correndo. Poderia ter saído até mais cedo. Mas triste. Eu fico triste por ele porque... Mano, o FIFA é que escolhe os adversários. Não é a gente. Então, assim... Provavelmente ele é um cara que começou a jogar há pouco tempo. E tá pegando o jogo ainda. Ele pegou alguém que já joga há muito tempo. E, sei lá... A EA deveria fazer melhor essa distribuição aí. Porque o cara tava com um time maneiro. E é triste, né? Perder um time assim. Nem conseguir jogar. Cristiano Ronaldo, 99. E o Garrincha, 98, velho. Esse aí tá com um time brabo também. Ih, rapaz. Ginolá já fazendo... Nossa, quase. Ginolá sozinho foi carregando todo mundo. Caramba, o Henrique nem apareceu no outro jogo. Defesaça do goleiro, mano. Cacazinho em cima, né? Tá valendo. Cacazinho não conseguiu nem... Oi. Boa bola. Henrique. Mano. Nervoso, velho. Fabianz, que aí já tá salvando o nosso amigo. Olha o Kim levando todo mundo. Mano. Que legal. Isso. Munduz a bola pro atalho. Ah, Royalzinho. Henrique. Ah, Fabianski. Olha o Nuno. Ai, Nuno. Lento. Foi bem. Pai. Vamos. De pé em pé. Boa, mano. 1x0. Cacazinho. Oxi. Henrique deu uma entortadinha aqui. Henrique. Que isso, mano. Que isso. Vamos deixar o Henrique jogar 98 assim? Beleza. 2x0. Deu uma perdida em todo mundo ali. Tá valendo. Nossa senhora, mano. Que doideira. Henrique. Nossa. 3x0. O Henrique tá destruindo, mano. Tá destruindo. Nossa, o cara fugiu, mano. O Henrique botou ele pra fugir. 3x0. Fora o baile, hein. Que isso. Hum. O Edgar ali é brabo, mano. Bola por cima. Rapaz, só faltava tomar um golzinho assim, né. Olha o Kaká. Esparou. Boa bola, Kaká. Henrique. Ah, o passe foi pra onde? Jogadaça do Kaká de novo. Ah, o Henrique deu um perdido de novo no amigo. Rui Costa. Nossa. O Henrique tá, mano, possuído, velho. 1x0. Nem eu tô entendendo as jogadas que ele tá fazendo, mano. Eu tô controlando aqui. As coisas estão saindo. Eu tô em choque. Olha o Sancho, mano. O que foi isso? Jogadaça. Ah, merecia. Escantei. Vai o Henrique. Ah, e sobrou pra ele, mano. Hum. Uh, tá fora. Nossa, que defesa do goleiro agora eu nos cantei, mano. Encaixou a bola. Olha o Sancho. Quase, mano. O que mais fraco é deixar o Kim na cara do gol. Fechar. Recebe de volta e erro. Ah, golaço. E eu tentei dar o carrinho com o Cordo, mas não teve jeito. Félix, 96. Tudo igual. Depois que a gente fez um gol, o time dele melhorou. Não posso estar mole, não, mano. Vai amanhã. Ah, manhã. Nossa. Que isso. Ah, tem que expulsar. Tem que expulsar. Nem a Mara Limpo. Ah, tá. Opa. Pouso. Pouso. Não. Para, né, filho? O Henry. Até o recuperou bem agora. Cara, essa bola era no cacá, velho. Olha o Sancho. O Félix está sendo um problema aqui. O Nuno Santos não está conseguindo. Opa. Não está conseguindo ganhar uma. Olha que sabor. Meu Deus. Quase. Boa jogada. Ah, que milagre, mano. Que milagrasse do goleiro. O Bobo Sancho. Olha o Sancho. Ah, goleiro pega tudo. Vai, Henry. Nossa. Henry de novo. Ah, na trave, mano. Ah, golaço. Odega. Dois a um. Quem não faz, leva. Não tem jeito. É, rapazada. Temos que tentar um empate e uma virada aqui. Vai ser difícil, hein, tá? Vai ser difícil. O goleiro dele... Oh. Oh, 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 oh. A gente não pode tomar outro gol agora, logo em seguida. Boa. Sancho. Sancho. Interceptado. Era bom o lance. Nossa. Tá impedido. Esquece. Toma. Perdeu. Eu não entendi por que minha zaga se abriu toda. Jogar fora de casa é sempre complicado. E o time tá... Tinha que sair dessa pressão dele, pô. E agora, Caiova. Vamos tentar jogar. Tem que correr atrás pra recuperar a bola. Tô lamba. Caramba. Conseguimos. Conseguimos o empate. Boa. 2x2. Temos uma falta aqui, hein. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Seria bom se o Henry fosse na bola, né? Ficou olhando. Não foi na bola o Henry, mano. Não entendi nada. Olha o Theo. Voltou pra ele. Vai pra prorrogação o jogo, mano. Que jogo pegado, hein. Boa sequência de passe. Se eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Boa, Henry. Ó o Henry. Vai tentar aqui. Sancho pra fora. Sancho. Tá impedido, não tá? Vai estar impedido, mas o Moloeiro foi bem. Boa jogada. Sancho. Golaço do Sancho, mano. Boa. Ele tá fazendo furdúncio lá naquela ponta. Cara, foi no limite, né? A bola pega na trave e entra, tipo, no limite dos limites. Olha isso. Ele faz o corte. E ele chuta, mano. E é pra fora, não. A bola pega na trave e entra. Ó o Henry. Defesaça. Vai, Henry tenta. Não deu, não deu. O que isso? Vou pra ele. Caramba, o Muzela ficou com a bola, mano. Alguém pega ele. Boa. Dremilou. Boa. Caramba, mano. Que sorte. Vai, Emerson. Salvou a pátria com essa defesa. O jogo tá acabando. Mas ele mostrou que não tá disposto a deixar a vitória escapar, não. Ô, Henry. Nossa, Henryzinho. Não fez nada. Ele subiu pro lado. O cara pensou que ia fazer algum drible. E ele botou o zagueiro. Ele posicionou o zagueiro dele como se eu fosse driblar. Eu só andei e chutei. Cuidado. Cuidado. Nossa. E acaba, rapaziada. 4x2. Conseguimos a virada. Nosso time de guerreiro, tá? Time das caixas misteriosas do bem. Time de guerreiro. Foi muito bom, manos. Foi muito bom. Foi um jogo muito pegado. E vamos terminar por aqui. Se vocês querem mais desafios com as caixas misteriosas, é só comentar aí que eu faço pra vocês. Beleza? Tamo junto. E até mais.